Oi oi amigas começando mais um weekly vlog neste canal eu acabei de sair da academia eu vou ligar o carro porque eu vou ligar o ar que eu tô morrendo de calor aqui dentro eu vou agora tomar o meu remedinho e eu tô mordendo a barrinha porque exatamente eu engolir o remédio que eu sou assim gente há muito tempo já mas um dia quem sabe os alarmes começando a tocar um dia quem sabe eu não começo a engolir o remédio sozinha é impressionante como o treino ele dá esse gás para a gente começar o dia de verdade quem tem a oportunidade de treinar de manhã façam porque o dia começa de outra forma energia começa de outra forma forma você começa muito mais animado eu sempre fui uma pessoa mais da manhã e se você consegue treinar de manhã cara isso é um privilégio gigantesco o rô por exemplo ele não consegue ele tem que treinar à noite tem que fazer o que tem que ser feito entendeu tem que treinar de manhã ou se você só pode à tarde se você só pode à noite mas de manhã eu falo que é outra é uma vibe e aí e aí e aí e aí e aí hoje eu vou a gente completa é muitos anos de casado três anos muitos anos olha eu três anos de casados e ele me mandou da padaria que eu gosto que é dessa marri marri aqui ó tem o croissant de chocolate e aqui tem os pães que a gente gostou e comeu da última vez hoje à noite a gente vai comer aí eu mostro para vocês eu vou deixar para provar junto com ele porque eu vou esperar entendeu a única coisa que eu vou comer agora de manhã vai ser esse croissant aqui ó esse croissant eu vou fazer agora com o vinho e comer e comer de café da manhã ainda bem que eu não tinha comido nada ainda e três anos de casado gente vocês acompanharam tudo quem é novo aqui no canal se vocês voltarem três anos atrás em 2021 eu postei os vídeos do casamento preparativo do casamento escolhendo vestido gente eu gravei o meu blog de viagem de lua de mel então se você não assistiu esses vídeos volta porque esses vídeos são muito legais de ver sabe a foi muito incrível aí eu amo e a gente vai nesse final de semana no sábado fazer um está juntos para a gente aproveitar juntos sabe porque uma coisa que a gente prometeu prometeu não que a gente pensou sempre no nosso aniversário de casamento é fazer uma experiência juntos seja viajar para uma cabana que dessa vez a gente que a gente sempre viaja né vocês sabem que a gente vai para Gonçalves direto para minas só que esse ano agora a gente vai tem uma viagem agora em setembro o dólar tá caríssimo então a gente resolveu economizar para poder gastar nessa outra viagem então dessa vez a gente vai no spa curtir o dia dia não são três horas mas assim vai ser uma delícia vou gravar para vocês no blog do final de semana inclusive e ele mandou essa cesta de cesta de pães que eu amei então a gente vai curtir juntos na época que a cesta de pães a gente vai comer junto também vou parar de falar agora porque eu tenho que tomar esse café da manhã e eu já tenho bastante trabalho para gravar e eu vou escrever um post muito legal lá para vocês no instagram enfim eu tenho ficado muito mais presente por lá se você não me segue a roubar de bernini o meu instagram sempre foi uma plataforma que eu tava na dúvida de como seguir do que fazer e tal só que cada vez mais que eu me encontro eu tenho amado produzir conteúdo escrever texto gravar os vídeos tem sido diferente sabe por isso que eu tô aqui tá por isso que eu falo quando a gente trabalha com propósito tem um propósito na vida quando a gente se encontra se conhece a vida fica muito mais transformadora eu acho que vocês estão acompanhando essa minha fase de mudança né que antes tava bastante complicado assim eu estava não conseguia me encontrar e agora de fato eu tô nesse processo de de me encontrar de me conhecer de de gostar do meu conteúdo e é isso eu sei que aqui no youtube gente eu tenho feito bastante blog e tudo mais que eu amo fazer os outros vídeos de looks que vocês sempre pedem gente eu vejo juro que eu vejo nos comentários vídeos de comprinhas provando looks também que vocês pedem demais comigo currou mas são vídeos que demandam eu me organizar um pouco mais e como eu tô tentando dar conta de tudo eu não quero me eu não eu não quero estragar o processo sabe então para mim gravar os vlogs e que vocês amam também eu sei eu sei que vocês gostam por conta dos comentários acaba sendo mais prático tenham paciência que esses conteúdos vão vir assim eu sei que eu sempre falo mas agora de fato eu vou vou colocar isso em prática tá e vídeos de comprinhas provando looks em fast fashion vou também dar uma tirada nas roupas que eu tenho aqui para poder entrar roupa nova eu vou doar as minhas roupas não vou vender eu vou doar tô procurando um bazar legal inclusive se vocês tiverem me deixa aqui na descrição do vídeo porque uma parte vai para minha irmã que eu vou deixar ela escolher e outra parte eu vou separar também para ler que trabalha aqui em casa que ela tem ela filha dela e uma outra parte eu vou doar para bazar né e é isso então a gente tô muito feliz tô muito animada sério e olha olhem este croissant por gentileza tirando oleosidade instantaneamente em um passo de mágica isso é novidade tá esse bastão de oleosidade vai te ajudar a tirar o brilho que é esse sujo da pele causado pelo serbo na mesma hora que você aplicar tudo bem entendeu que toda vez que eu tô trabalhando você vem aqui ficar lindo você tá entendendo eu tô arrumando uma mesinha agora de noite porque eu e o rô a gente não vai sair para comemorar nosso sete sete anos de casamento olha o nosso os três anos de casamento porque a gente vai deixar para fazer isso mais no final de semana sabe eu nem conversei mais com você gente chega em casa fiz aquele meu banho de gato porque sigo com medo de compressão é troquei de roupa coloquei uma roupa mais confortável eu caí na tinta neto toda de marrom e a marrom roupa marrom tudo marrom o senhor rodrigo chegou em casa a gente vai comer as coisas que ele mandou já comemos eu fiz esse pão de queijo eu fiz não né coloquei na air fryer tava gostosinho mas eu prefiro pão de queijo normal saiu o clivog eu não apareço muito em clivog olha o que eu mandei hoje de presente de casamento não esse não foi presente só para comemorar os três anos no dia exato presente de fato a gente vai ter no sábado a gente vai relaxar mas a gente grava um pouquinho antes de começar lá mas a gente vai ter um day spa em casal vai ser gostoso massagem com banho de imersão e sais e tudo isso o do pé como é que chama mesmo reflexologia reflexologia vai ser legal você toca nunca fizemos e aí como a gente gosta de comemorar com experiências hoje você também que se fazer uma experiência esse foi experiência e vai ser no sábado também a gente gosta do nosso comemoração casados de viajar só que como a gente vai viajar agora em setembro já a gente eu vou dar uma olhada e essa tela para não gastar né acho que tinha contado para nós vai provar aí o top né eu vou provar esse aqui agora ó eu acho que fica melhor que de amêndoa e aí 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 bom dia amigas não estou vendo a tela talvez vocês estejam vendo tudo torto agora vocês quase que não me vem como será que tá situação não sabemos bom gente quinta-feira qual que é a verdade hoje né agora eu tô saindo para eu falar para trabalhar mas eu tô saindo para ir treinar e hoje um dia muito legal porque eu tenho uma reunião lá no google lá no google tem uma estrategista eu esqueci qual que é o cargo dela lá dentro mas eu acredito que ela mantenha relacionamento com os produtores de conteúdo né com os youtubers eu vejo que de tempo em tempo eles devem chamar alguns para conhecer o escritórios do google fazer esse relacionamento atualizar sobre a plataforma e faz tempo que a gente está tentando marcar essa reunião a gente sempre acaba adiando então hoje deu certo né a gente marcou já faz umas duas semanas e hoje eu vou lá eu tenho então essa reunião lá meio dia e e vai ser muito da hora né porque a gente escritório do google falam que é um absurdo assim uma estrutura gigantesca comes e bebes e lugares para descansar e e um monte de coisa então eu acho isso eu acho que vai ser muito legal e óbvio que eu vou levar vocês comigo nessa nessa aventura que vai ser super legal né é como sempre né gente ela você tem absolutamente tudo óbvio que vai ser super legal né óbvio que vai ser super legal né eu cheguei em casa amigas passando um cafézinho agora porque eu já vou começar a começar a me arrumar para ir para a reunião lá que eu tinha falado para vocês treino foi muito bom sigo com aquela limitaçãozinha né porque eu coloquei na cabeça que eu vou voltar a treinar bem assim perna na semana que vem porque eu tirei o ponto quando foi que eu tirei eu tirei na segunda nossa eu esqueci quando eu tirei o ponto foi na semana passada enfim eu tirei na semana passada mas o curativo tirei essa semana foi e agora vou fazer uma devocional rapidinho eu tinha separado uma outra para fazer só que eu não tenho tempo hoje com essa devocional sei que eu vou demorar mais então esse livrinho aqui ó é bom para esses dias da devocional mais rapidinha porque sem fazer tipo eu sinto que o meu dia é outro sabe gente a cabeça é outra os nossos hábitos são outros tipo você começa a se corrigir em algumas coisas no sentido de não ser negativo o tempo todo sabe você começa a ser grato depois eu desenvolvo mais sobre isso agora eu vou fazer aqui porque eu preciso logo que 10 e não 9 e 40 eu quero estar entrando no banho e agora são 9 e 26 porque eu tenho que sair 11 e 10 no máximo alex adicionar leite vegetal a lista de compras eu estou arrumando meu e aí ok a o Estou me arrumando agora para sair para a reunião do Google, nossa, preciso trocar a bateria de vocês. E eu peguei acessórios novos aqui que chegaram da Arte Coco, que eu vou gravar um conteúdo. E eu já estou saindo voando. Eu sinto que às vezes, sempre que eu estou meio atrasada assim, eu lembro daquele lema. Acordar cedo para me acalmar com calma, sabe? Aquele lema não, aquela frase. Bom, amigas, como que foi lá no escritório do Google? Foi sensacional. Eu vejo que o Google é uma plataforma que não tem igual, cara. Não tem. Ele se preocupa com a galera, com os produtores de conteúdo, com os youtubers, que também não estão nesse... Não são os estouradões, mas que tem uma comunidade... Ai! Mas que tem uma comunidade ativa e que produz conteúdo com frequência, como eu sempre fiz aqui para o canal. E a gente tem uma comunidade incrível, né? Nós somos muito amigas e amigos. Então, eu acho que esse reconhecimento vem por conta dessa comunidade que a gente criou, né? Porque uma comunidade é feita por pessoas e eu não fiz isso sozinha. Vocês estão aqui comigo e vocês são top! É uma outra palavra que vocês sabem qual eu ia falar. Vim aqui, a gente conversou sobre várias estratégias e que terão novidades aqui no canal. Que eu acho que vocês vão curtir bastante, porque é tudo sempre pensado para vocês. O meu conteúdo é pensado para vocês. Lógico que eu compartilho a minha vida, o meu estilo de vida, o meu jeito. Mas eu sempre penso em vocês, sabe? Com muito carinho. Então, é isso. Viram coisas boas e legais por aí. Quando, assim que for acontecer, eu conto para vocês. É sensacional. Tipo, de você vir aqui nesse prédio do Google, eu não consigo fingir costume, sabe? Para mim, não é uma coisa normal. Para mim, eu fiquei com os olhos assim, brilhando. Eu acho que dava para ver nos meus olhos. Eu não consigo fingir normalidade com as coisas que eu vivencio e que são, para mim, fora da realidade, sabe? Fora da expectativa. Tem gente que fala, tipo, ai, finge costume, sabe? E eu não consigo, cara. Eu sou emocionada nessas horas, sabe? Eu quero ver, eu quero viver, eu quero tirar foto, eu quero gravar. Tanto que eu falei com a Gabi, que é a estrategista que falou comigo. Ela me falou a função dela, mas agora eu anotei, só que eu estou com o Google. O Google não, o Waze é aberto. A Gabi, eu anotei. Gerente de parcerias estratégicas. E ela foi super atenciosa, tipo, eu esqueci o que eu ia falar. Porque isso também foi uma coisa que a gente falou, sabe? Essas memórias de curto prazo estão indo embora rápido. Eu sei que isso é falta de alguma vitamina, mas enfim. Então é sensacional ver uma plataforma, se preocupar, assim, com o produtor de conteúdo, sabe? Ter um contato tão próximo com você. Eu acho que motiva a gente ainda mais a produzir conteúdo e estar dentro da plataforma, né? É isso. Ah, gente, é sensacional. Eu, foi, foi incrível. Agora eu estou voltando para casa, eu sei que já estou vendo que vou pegar trânsito, entendeu? 9 quilômetros para a minha casa, está dando 30 minutos. E o cara que está ali na frente, demorou. Não passei no farol. Vocês sempre pedem para eu mostrar mais os looks, né? E como que eu monto. E como antes de sair de casa... Bom, gente, pera aí, né? Cheguei em casa, vamos lá, cheguei em casa. A Audrey recapitula. Fiquei trabalhando, tá? Mas eu lembrei que vocês sempre pedem para eu contar como que eu monto os meus looks, né? Compartilhar mais sobre o meu estilo, a forma como eu me visto, porque vocês gostam bastante. Muitos de vocês se identificam. E aqui, mostrando para vocês, eu fui muito prática na hora de escolher as minhas roupas. Eu sabia que esse prédio do Google é um prédio mais chique, né? A galera vai mais chique, porque tem até banco lá, né? A região da faria ali é uma região mais formal. Só que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de colocar roupa, tipo, salto, porque todo mundo está usando salto. Eu gosto de usar o que eu me sinto confortável. Então, beleza. Eu sabia que lá era um lugar formal, então eu optei por jogar um blazer por cima do meu look. Só que, meu, eu fiz um estilo despojado, porque eu botei um tênis no pé com meia branca, porque eu acho bonito também. Eu acho super estiloso. Quando eu vejo as meninas do Pinterest, que é onde eu mais olho, usando looks assim, que é o que eu pesquiso também, eu me identifico e falo, cara, gente, eu fui confortável, eu me senti bem com a roupa que eu estava. Esse blazer aqui, ele cobre o bumbum, tá vendo? Então, foi um win-win, assim, eu amei, de verdade. E eu quero até ensinar vocês a comprar direito, sabe? Porque eu penso que quando eu não sabia muito bem o meu estilo, eu saía comprando um monte de peça, um monte de peça que eu não usava, só ia no que era tendência, e assim, o meu guarda-roupa ficava com um monte de roupa que eu não usava, entendeu? Eu não era nada prático, eu estava até comentando isso agora nos stories com vocês. E depois que eu comecei a... que eu aprendi a comprar roupa, primeiro de tudo, identificar o meu estilo, para aí sim eu poder comprar roupas que estivessem de acordo com aquilo que eu gosto e que eu me sinto confortável, tá? Vamos deixar isso bem claro, né? Aqui, né? Pra deixar claro. E agora eu quero mostrar pra vocês, eu vou lá pegar as minhas... umas comprinhas fitness que eu fiz. Tem fitness e tem outras também, mas eu vou mostrar as fitness pra vocês, porque eu amei as cores. Se preparem, porque essa daqui era uma peça que eu queria há muito tempo, tá? Eu escolhi esse shorts aqui, marrom, porque marrom tá muito alto, amigas, não sei se vocês sabem, mas eu tô de verdade apaixonada. E eu comprei o top também, pra fazer conjuntinho, assim, e treinar na academia. Eu tô ansiosa pra tirar essa meia de compressão, porque eu quero usar shortinho na academia agora, entendeu? Eu quero usufruir das minhas pernas operadas. E esse daqui, ele é aquele que tem aquele bolso na lateral. Lindo, tá? E a estrutura dele também é uma estrutura que eu gosto bastante, top nadador, que segura super bem. E olha... olha esse tom de marrom, menina. Olha esse tom de marrom. Vocês estão entendendo? Vamos pra próxima. Essa daqui, essa daqui eu usei lá na academia, treinei hoje com ela e treinei na terça-feira também. Só que terça eu não gravei pra vocês, né? Aqui, usei dois dias ela já. Esse daqui, ó, deixa eu vir mais aqui na luz. Ele é um tom de verde que não tá fazendo jus na câmera, de verdade. Ele é um tom de verde muito bonito. Tá mudando um pouco o tom aqui nessa câmera. Poxa, eu vou deixar uma foto aqui na tela pra vocês entenderem a cor dele, tá? Que eu compro ela no tamanho M e o top também no tamanho M, que é a mesma, igualzinho o outro. Exatamente a mesma pegada. Tá vendo? E eu gosto dessa estética clean porque ela é super atemporal pra você usar no dia a dia, sabe? E você fazer combinações também. Por exemplo, dá super pra usar essa calça pra treinar como também pra sair. Essa roupa que eu tô usando hoje, essa calça é também da Insider, tá vendo? Ela é a calça da Insider, que eu fui lá no negócio do Google. Então, eu gosto de misturar o despojado, misturar o formal com o despojado, né? O blazer foi o formal e o despojado foi o resto da roupa. Porém, o que eu amo é que veste muito bem, entendeu? A qualidade do tecido é outra pegada. Agora, olha essa daqui também. Olha o tom dessa calça. Que também a câmera não está fazendo jus. Eu quero usar... É um rosa queimado. Muito bonito. Esse daqui chama Bronze Pink, tá? E todas as peças que eu tô mostrando aqui é no tamanho M. Estão com etiqueta porque eu não usei ainda, né? Mas eu já sei da qualidade da Insider que é sensacional. Olha aqui se não vai combinar. E eu gosto desse rosa com vermelho, fica bonito. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição, tá? Todas as peças que eu mostrei aqui são no tamanho M. E vocês têm o meu cupom AUDRI pra aproveitar lá no site. E essas peças aqui é tudo que eu sempre falo pra vocês. Prático de lavar, fácil de combinar. São peças que vão ficar dessa cor pra sempre. A cor não desbota, tá? Eu boto minha mão num fogo pra vocês que não vai desbotar. Inclusive, essa calça preta aqui que eu tô usando, ela é preta e preta pra sempre. E eu tenho parceria com a Insider há dois anos. E é uma marca que eu compro pra minha família, pra mim, pro Rodrigo, pro meu irmão, pros meus pais. De presente. De presente. Inclusive, o presente do dia dos pais de lá também. Eu falei da calça, mas essa blusa também é de lá. Essa daqui é a Texture Vest, tá? Tem outras cores disponíveis lá no site. Eu acho que agora a que mais tem numeração é a vermelha, que também é lindo. Link na descrição. Peças também na descrição com as cores que eu mostrei aqui pra vocês. E tudo M. Alex, adicionar ovo ou a lista de contas. E tudo M. E tudo M. Tá com o motor? Ah, imagina. Gosta de ser apertado. Ele sai reclamando ainda. O quê? Oi, papai tem que trabalhar. Para, para. Ah, poupi. Deixa eu ir trabalhar, meu. Vejam se eu posso com isso aqui, tá? Vê se eu posso. Não posso, né? Tava aqui lendo, fiz minha devocional já. E isso aqui na minha frente. Muito bom dia, sextou. Hoje é dia 9? Acho que hoje é dia 8 ou 9? Dia agosto. Hoje temos um dia muito legal, mas agora eu parei de ler. Eu entrei numa parte do livro que falta, tipo assim, 10 páginas pra acabar. Mas eu vou deixar pra finalizar essas 10 páginas amanhã. Porque agora eu preciso começar a fazer foto. Começar a trabalhar. Porque 11... Não. Meio dia eu vou com a minha irmã uma hora. Eu vou com a minha irmã ver vestido de formatura. Que essa época agora, agosto, setembro, é período de formatura, né? Então a minha irmã se forma agora em agosto. Nossa, menina, preciso ver o meu vestido também. Enfim. E a gente vai, eu vou levar vocês com a gente, porque eu acho que vai ser muito legal. Eu mostro os vestidos que ela aprovar, que ela me deixar gravar. Mas a minha irmã se forma agora em agosto. E é isso. Agora bora que eu vou começar, que eu vou começar a trabalhar. Toda vez que eu estou aqui sentada fazendo minha devocional e lendo, as gatas, elas ficam perto de mim. Vou mostrar. Muito fofa. Essa da tia é muito fofinha. Ai, você assustou, neném. Desculpa. Desculpa, filha. Quantas vezes você não pula na minha cabeça, né? Mas não era a intenção ter assustado ela. E essa outra aqui que ela mais acordava. A outra estava acho que dormindo mais pesada. Nossa. Oi, bom dia. Ai, desculpa, dondes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estamos saindo agora de casa. Olha só quem tá aqui, senhora Andresa. Olá, meus cabelos. Essa calça é a calça da Zara? É, a blusa também. A blusa também, linda. As meias. Saudades de Zara por tudo. Não sei por tão quanto tempo, será? Deixa eu ver. Esse aqui eu vi também experimentando. Gostei dele. Muito bonito. Vira de costas, vê. Uau. Muito lindo. Uau, que lindo. Thank you, Next. Ele é. É, ele é lindo. Vai ser eleia. Verde. Deixa eu abrir esse pra você. Deixa eu atualizar vocês, né? Corta o formamento que eu já tô no shopping. Eu cheguei em casa. Eu e a D a gente comeu. A D ficou lá. E eu vim pro shopping que eu roubo pra gente comprar presente do Dito Faz também. É, e no mercado. Porque depois, amanhã, que aí vocês já vão ver no vlog do final de semana, a gente vai fazer churrasco lá em casa pra nossa família. Não é churrasco, eu falei errado. A gente vai fazer aquela carne de hambúrguer que a gente fez da última vez. Que ficou deliciosa. Então, a gente vai fazer isso aqui com meus pais. Então, agora eu tô aqui parada na frente da Cascar. Escolhendo um presente. Um cinto eu já vou levar, mas eu queria levar mais alguma coisa, entendeu? Não queria levar só o cinto. Tem uns sapatos assim, ó. Que eu acho bonito, entendeu? Aí também tem esses daqui. Ó, tô na dúvida desses três. E eu penso nesse daqui por conforto, mas o Rô achei esse aqui mais bonito. Ah, esse eu acho mais bonito. Mas também tá bem bonito esse. Ele é meio... Ele é mais marcadinho, né? Tá bonito, né? Acho que é entre esses dois, né? É, é entre esses dois aqui, sem dúvida. Tem que pegar meu leitinho. Ó, o barista. Barista. O carista. Barista. Carista. Leitinho carista. Não, não precisa de dois, não. Acho que um só dá. Leite de ouro. Petisquinhos. Tem algum? Tem. A castanha de caju não tem. Nossa, tem que ser escolhido. Vamos pegar um aleatoriamente pra gente mostrar. Nossa, vou. Nossa, isso tá feio. Não, exato. É que bateu uma luz nele e tava bonito. Isso tá bonito. Bonitão. Tá ok. Tá ok. Pessoal, pesado, mas tem tomate. Tem mais tomate e é maçã. Cuidado depois que você pega, né? Compras de presentes feitas. Compras de mercado também feita. Que a gente vai fazer o Dia dos País em casa. E? E? O que mais que tem esse final de semana? Ah, eu vou num trim. Vamos fazer The Spa. Você não contou? Eu comprei um The Spa pra gente. Contei. Contei no... Para, para, para. Contei no começo do vlog. Vamos fazer banho de imersão. Yes. Massagem relaxante. Yes. Reflexologia. Yes. Brazilian massage. Não sei nem o que é isso. Brazilian massage. Massagem massagem. É uma massagem gostosa, assim. E vamos fazer também... Vamos comer lá. São três horas, né? De The Spa. Mas você vai... Você conta no próximo vlog. Ah. Você vai contar no próximo vlog. Ah, esse é o weekly vlog? Esse é o weekly. Esse é o weekly. O que você prefere? Pendurar a roupa ou guardar a comida? Guardar o mercado. Você prefere... É. É isso? O que você achou? Você prefere guardar o mercado? Vamos mais. Gente, são 11 horas da noite. Chegamos no mercado agora. Vamos guardar tudo. O Rô vai guardar. E eu vou pendurar a roupa. E o que eu ia contar pra vocês? Minha irmã não gostou... Não é que ela não gostou. Ela gostou de alguns vestidos. Só que eles estavam muito caros nessa loja. Tipo, aluguel. Dois, três mil reais. Falam que esse é o preço de aluguel de vestido de formanda. Mas não era o valor que a gente queria pagar, entendeu? Tipo, muito caro. Muito fora da curva, sabe? Então, ela acabou não comprando nenhum. Nós vamos... Eu não sei se eu vou, mas ela vai com a minha mãe na segunda-feira num shopping aqui em São Paulo que chama Shopping D. Que tem vários vestidos de festa. Quem sabe ela não encontre por lá. E, amigas, é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu tenho uma penca de roupa pra guardar. Assim, o Rodrigo vai pendurar. Quer dizer, o Rô vai guardar as compras aqui em casa. Eu já não tô nem raciocinando direito. Só quero guardar essas coisas. Tomar um banho e deitar na cama. Espero que vocês tenham gostado de passar essa semana junto comigo. Me perdoem que essa semana foi mais curtinha. Que eu comecei a gravar só na quarta ao invés de segunda ou terça. Mas o importante é que eu estou aqui batendo meu ponto toda semana com vocês. E é sempre muito gostoso ler vocês comigo, ler os comentários e a gente interagir. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Dá um bye. Bye. E aí Amém.